No início da minha carreira, bom, vocês sabem que todo começo é difícil, é um período de adaptação. E a primeira coisa que você descobre é que vai perder grandes momentos da sua vida. Mas no mesmo tempo, você percebe que não é bem assim. Você não perde. Porque eu ganhei mais do que eu pedi. Uma linda família. Vocês. E posso esportar essa coisa? Quando a gente começa a perceber que nossa missão é maior do que aquele sonho, aí a gente se entrega de vez. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se o municipal, minha alma tá cheia a cruz Com o mundo de bebê, de bebê Fica calma, só quem é a imigente pode ver Traga minha banda, só quem sabe onde é o banda Saberá lhe dá valor, dá valor Flávio quando pesa, pra quem preza o outro pulo do tambor No tambor Sou do inferno pra se chegar, do inferno pra outro lugar Sou do inferno pra consumir, do inferno Fora daqui, fora daqui Fora daqui, fora daqui Fora daqui, fora daqui Fora daqui Fora daqui Fora daqui Fora daqui Fora daqui Fora daqui